E é isso aí pessoal, como eu já te disse, nem só de luta vive o peão, é isso aí ó, agradecimentos ao meu amigo Weasley, que vai deixou esse HRV EX 1.8 aqui, pronto pra gente fazer um review, mostrar ele por dentro, foi uma oportunidade aí que eu tive aí de poder mostrar ele pra vocês, HRV EX 2020, motor 1.8, excelente carro, então vamos lá dentro comigo lá e vamos ver quantos km ele tá, como que tá a autonomia do motor e etc, bora lá? Começando pela chave, a chave ela não é presencial tá, HRV 2020 EX, chave canivete, temos aqui a gente consegue destravar o carro, destravado, mais uma, ativa o alarme, e temos aqui o botão de abrir o porta-mala, engraçado do porta-mala é o seguinte ó, que você aperta, aperta e segura, vai acender uma luz vermelha, só que você não escuta nada, você não escuta destravando nem nada, mas aqui ele tem um botão ó, que se você apertar, agora sim tá aberto, beleza? mas o porta-mala é bem grande aí, cabe bastante coisa, temos uma luz aqui ó, uma luz de cortesia né, pra iluminar aqui dentro, e cabe bastante coisa ó, tem até um, pra ter noção aí, tem até um pedestal aí, de microfone, fechar ele aqui, chato, vamos lá comigo lá dentro lá, destravar o carro, carro destravado, muito bonito, temos saída de ar, saída de ar aqui, aqui, isso aqui é opinião minha, eu colocaria um teto preto, acho que eu acostumei com teto, com teto preto já, mas eu colocaria um teto preto, temos luzes né, de leitura aqui na frente, temos luzes de leitura aqui atrás, os passageiros, olha só, painelzão, temos o volante com todos os controles de rádio né, piloto automático, temos aqui na porta aqui, vidro nas quatro portas, retrovisor com ajuste elétrico, conseguimos travar a porta porta também, aqui embaixo temos o controle de estabilidade do carro, aqui atender, voltar e ativar o microfone, temos a borboleta aqui atrás ó, passa a marcha né, e temos também o nosso câmbio CVT, um câmbio CVT top, acho que um dos melhores, acabamento plástico, aqui é plástico beleza, aqui sim, nós temos, aqui temos um detalhe em couro e realmente, se você apertar aqui, é um tipo de couro mesmo tá, mas aqui em cima, plástico, aqui embaixo couro, aqui embaixo couro também, e aqui embaixo plástico, então acabamento black piano, ar condicionado digital, na porta também temos aqui ó, pode ver ó, couro também, aqui acabamento em couro, é couro? Isso, é couro, acabamento em couro também, então nas duas portas nós temos acabamento em couro, tá? Então assim, se você for ver o acabamento interno dele, é bem legal, bem bonito, tá bom? A chave né, como eu te disse, chave normal, tipo canivete, vamos rodar aqui, vamos aqui ligar ele aqui, carro ligado, temos aqui um carro, um HR-V com 67 mil rodado, tá? Ele tá rodando atualmente só no álcool, temos aqui um AVG ó, de 9.6 km por hígado no álcool, tá bom? Esse carro normalmente ele faz em torno de 10, em torno de 10, 11 no álcool, por ser um SUV, assim, é muito bom a autonomia dele, então temos o acabamento aqui ó, o volante todo em couro também, então temos aqui o painel dele né, é o do HR-V algo assim mais simples, então temos aqui ó, smartphone pra se conectar né, conectar o smartphone, o áudio, tá? Quando conecta via o cabo, já habilita o Apple CarPlay ou Android Auto, temos o ar-condicionado, o ar-condicionado digital, tá? Pra quem teve o City aí, acho que é City 2015? É, eu tive o 2015, acabou que eu nunca fiz o review dele, mas já era exatamente, exatamente o painel idêntico, idêntico. E por incrível que pareça, eu não sei se já é da Honda isso, ou algo do tipo, por incrível que pareça, a Honda, eu não sei o que acontece, o ar-condicionado deles demora um pouco a gelar, tá? O meu City era assim, o HR-V também assim, talvez seja algo da marca, por que que eu falo isso? Pô, mas como você tá tirando isso como parâmetro? Cara, eu tô tirando como parâmetro porque eu tenho um Yaris, né? Já tenho até vídeo no canal, pode dar uma olhada aqui em cima que eu já tenho alguns vídeos do meu Yaris, tá? Aqui em cima aqui ó, meu Yaris já tá com 88 agora, eu fiz um vídeo quando ele tava com 80. Então dá uma olhadinha, é bem interessante esse vídeo aqui. Cara, o ar-condicionado do Yaris, ele gela muito, cara, gela muito e rápido, rápido, bem rápido. Então assim, é exatamente o mesmo ar, o legal dele é que é tudo do TOT, né? Então, todo o controle aqui via digital, via TOT, vocês podem ver, mas tem esse pequeno porém, né? Esse pequeno, não digo defeito, porque todos os carros são assim, quer dizer, o City e o HRV, né? Quem, você tem HRV? Você tem um City? Fala aí pra mim se o seu também é assim. Porque realmente eu fiquei na dúvida. Eu vi alguns reviews e a grande maioria fala a mesma coisa. Que demora sim a gelar. Esse aqui, ele demora um pouquinho, mas depois assim, depois de um tempo tá geladão também, né? Mas o meu Yaris gela rápido, rápido e fica frio dentro do carro. Meu Deus do céu. Tem vezes que quem reclama mesmo é a minha esposa. Mas assim, é um excelente carro. Um excelente carro mesmo. Pra mim ele tem um conforto bom, tá? Eu aqui, ó. Eu tenho, ó. Dá pra gente levantar o volante aqui embaixo. Aqui ele tem um ajuste. Tanto de profundidade, como de altura de volante, tá? Então eu tenho atualmente, o banco ele tá todo pra trás aqui no meu banco. Então hoje eu tenho aqui em torno de 1,87m. Então, ó. Eu acho que se eu fosse um pouco maior em altura, eu acho que talvez já ia começar a me incomodar. Tudo bem que o banco tá bem alto, né? Pra ver aqui, ó. Aqui minha cabeça. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Minha cabeça tá faltando dois dedos aqui. Então eu consigo abaixar um pouco a altura. Eu não vou mexer muito porque o carro não é meu. Mas ali atrás é um excelente espaço, tá? Excelente. Como eu já disse no vídeo, eu tenho 1,87m. E se eu ficar, se eu ajustar o banco, pra mim, né? No caso tá ajustado. E eu sentar ali atrás, eu fico confortável com, acho que, com um dedinho ou dois dedinhos assim, sem bater a perna do banco da frente. Então, pra mim é excelente. É mais ou menos essa visão aqui, ó. O banco tá tudo pra trás. Tem 1,87m e em torno de uns 125kg aí. Mas tem espaço bom, conforto bom, né? É muito bem acabado ele. Eu acho muito bonito isso aqui. Realmente, não sei, pra mim remete a uma nave espacial, sabe? Agora eu preciso fazer críticas também, porque nem tudo, né? Uma pequena crítica que eu vejo, né? No HR-V. Isso é o meu ver, né? Crítica vai de cada um. Eu acho que o USB dele, sendo bem sincero pra todo mundo, eu acho que fica muito mal localizado, sabe? Porque olha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele, cara, ele tem um acabamento aqui, ó. Esse acabamento aqui. É plástico, mas é revestido com couro. Mas olha só aonde fica o acabamento dele, velho. Olha só. Então, ou seja, pra você mexer por aqui, desculpa, é muito difícil. Então, geralmente, o passageiro vai ter que mexer por aqui. Olha só. É muito escondido, sabe? Olha aí, fica aqui escondido. Então, aqui a gente tem... O que é isso aqui? Porta USB, né? Temos uma porta USB. Temos duas, na realidade, né? Duas portas USB, ó. Aqui é de carregar. Eu acho que aqui é de fazer a conexão, ó. Ele até mostra ali o desenho. De fazer a conexão, acho que no... Né? E aqui do lado é só a porta USB e o 12V. Mas sendo bem sincero, olha só como eu tô aqui. Eu tô todo torto aqui. Não sei, não sei. Eles poderiam pensar em alguma coisa. Sei lá. O que eles poderiam pensar? Porque eu não sou engenheiro automobilístico. Mas, realmente, essa parte aqui não me agrada, não. Tá? Mas temos, ó. Acabamentozinho. Temos o encosto de braço aqui também. Tem até a carteira dele, ó. Quem quiser dinheiro. Temos aqui o freio de mão, né? Freio de mão eletrônico. Que é só puxar aqui. Já habilita o freio de mão. Você não tem aquele freio de mão de puxar, que todo mundo conhece. Sem sombra de dúvida, Honda é Honda. Eu acho que quem tem, gosta. E quem nunca teve, precisa ter pra dar a sua opinião. Eu já tive Honda. Amei o Honda. Pra mim, é um carro excelente. Tive o Honda City ano 2014 e modelo 2015. Muito bom, muito bom. Não tem o que eu falar do motor. Manutenção muito fácil de se manter. Não é das mais baratas, mas é muito fácil. E você mantendo, você tem um motor aí pra muito tempo. Muito tempo. Eu não tô falando aqui que... Ah, não quebra. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de pessoas que gostam de carro e que cuidam do carro. Não adianta vir aqui e o pessoal falar que... Ah, o motor tal fundiu, bateu. Cara, desculpa. Existem N pessoas. Existem as que cuidam de carro e as que não cuidam de carro. Eu gosto de carro. Eu cuido dos meus carros. Gasto um dinheiro. Devo admitir que na concessionária, realmente, eu só vou quando o carro tá na garantia. Porque eu acho que a concessionária teria muito mais dinheiro se ela cobrasse um valor um pouquinho melhor. Entendo que ela tem funcionário, entendo que ela tem hora peça e tal. Mas assim, é muita diferença de valor. Então, se você conhece o mecânico de sua confiança, que tem equipamentos, que você sabe da índole do cara. Você sabe que ele tem também todo o conhecimento. Eu não vejo por que não fazer manutenções nesse tipo de mecânico, né? Sem ser a concessionária. Tá bom? Mas é isso. Um carro muito bom, tá? É um carro excelente, sem sobra de dúvida. Teria um carro desse? Com certeza. Aliás, eu tentei comprar esse carro aqui. O meu colega não quis vender na época e eu acabei pegando em área. São pegadas diferentes, óbvio. Mas foi o financeiro e também a economia. Esse carro aqui é um SUV, não tem como comparar com o hatch. Como eu disse, são pegadas diferentes. Porém, no atual circunstância, eu preferi pegar o Yaris. Mas, quem sabe em breve aí, a gente pegue um desse aqui. Espero que tenham gostado desse pequeno review. Um excelente carro. Muito bonito o painel. Eu sempre gostei do painel do Honda. Dá o like aí. Compartilha com quem você gostou. Se possível, dá o joinha aqui ou dá o dislike. E fala aí, teria um carrinho desse aqui ou não? Tamo junto, galera. Um abraço. É nóis.